Oi pessoal, eu sou o Marcelo da Família Quadrada E eu sou a Mônica Nós hoje vamos falar sobre um assunto bastante interessante que é como proteger nossos filhos dos perigos da internet Há um tempo atrás existiam muitos aplicativos e muitos programas que se instalavam no computador para poder vigiar os filhos, monitorar os filhos e não deixar que eles esbarrassem com sites pornográficos ou com programinhas que eles não podiam usar Mas hoje em dia, com essa história de celular, as pessoas hoje em dia têm mais de um computador em casa Às vezes os filhos têm os próprios computadores deles Isso ficou bem mais complicado E muitas vezes não adianta você botar o aplicativo no computador porque ele vai no celular e faz alguma coisa que não deve Ou então, hoje em dia na escola, todo mundo, todos os coleguinhas têm celular Então, se ele não conseguir fazer em casa, certamente ele vai fazer na escola Então, a gente vai dar dois passos bem simples para explicar para vocês para mostrar para vocês como proteger nossos filhos dos perigos da internet E um detalhe, com um mínimo de tecnologia Ou seja, mesmo aquele pessoal que não entende tecnologia, não é chegado a computador e tal vai conseguir proteger seus filhos desses perigos das redes sociais e da internet em geral O primeiro passo tem a ver com a educação dos filhos e cumplicidade A gente às vezes pensa, só porque está na internet, é computador, são coisas modernas, coisas novas Eu não fui educado com isso, há uns tempos não tinha isso, no tempo dos meus pais não tinha isso Às vezes a gente se engana achando que as velhas regras, os velhos ensinamentos não servem Ler do engano Coisas como não aceitar balas de estranhos Não abrir a porta para desconhecidos Tanto aquilo que a gente ouvia quando era criança ainda é válido para a internet sim Você recebe um e-mail de alguém desconhecido Oferecendo um prêmio de uma coisa que você nunca fez ou nunca participou Você, como adulto, já sabe que não pode clicar no link do e-mail E cair numa cilada Então, é a mesma educação que a gente tem que passar para os nossos filhos Eles não clicarem em links estranhos e e-mails que eles recebam No caso, eles tenham um e-mail E nem dar muita trela nas redes sociais para pessoas que elas não conhecem É que eu anotei aqui, gente, que é muita coisa Eu estou dando uma escadinha aqui de vez em quando E aí, assim, com o tempo, a gente foi educando nossos filhos Com os mesmos ensinamentos que a gente teve dos nossos pais Eles são perfeitamente aplicáveis hoje Mesmo por contexto de tecnologia, de internet E existe uma regra muito básica que a gente tem aqui em casa Para os nossos filhos Se você tem dúvida de alguma coisa Você tem que falar com a gente antes Se você viu uma coisa estranha Uma coisa que você nunca ouviu falar antes Às vezes tem uma mensagem de erro no computador mesmo Eles sempre vêm falar com a gente antes Para a gente ir lá, ver e entender o que está acontecendo Uma outra ação dentro desse passo de educação e cumplicidade É você dar atenção total ao seu filho Ou ao máximo possível Para você poder conhecê-lo bem Saber o que ele gosta Assistir televisão junto com ele Até para ver se aquele desenho que ele está assistindo É adequado, é legal E aí, fatalmente, quando ele for para a internet For para as redes sociais Muito provavelmente ele vai pesquisar E vai querer contar com aquilo que ele está acostumado a ver E aquilo que ele e vocês já conhecem E que acham saudável para a sua família Outra coisa muito importante Nesse passo de gerar educação e cumplicidade É você ter uma rotina De sempre conversar com seus filhos Sempre ouvir o que eles têm para dizer Como é que foi o dia dele na escola Prestar atenção no que eles falam dos amigos O que eles falam dos professores E a gente faz aqui sempre No café da manhã A gente sempre está junto A gente sempre troca Mesmo no trabalho A gente procura falar coisas do trabalho para eles E eles falam coisas da escola para a gente No café da manhã e no jantar Então a gente sempre tem esses dois momentos bem fixos Em família Para gerar essa cumplicidade E elas falam tudo naturalmente A gente nem precisa ficar perguntando Como foi seu dia Com quem você brincou O que aconteceu dentro da sala de aula Justamente porque a gente também dá um exemplo A gente começa a falar sobre o nosso dia A gente pergunta um para o outro Introduz um assunto Perguntando E aí, como é que foi lá Aquele trabalho que você estava fazendo Deu tudo certo E aí elas veem que A gente está introduzindo o assunto Sobre o nosso dia E elas se sentem à vontade Para contar também Então Esses momentos que nós temos Nós quatro Servem para isso também Para elas verem que Nós estamos interessadas Nos assuntos delas E para elas se sentirem à vontade De contar tudo para a gente Outra coisa muito importante Para você gerar Cumplicidade com seus filhos É você criar É você Paz É que precisam criar Criar e dar para seus filhos Atividades Fora do computador Ele precisa entender Que o computador É apenas uma ferramenta É claro que muitas vezes Você usa o computador Para entretenimento Porém não é só isso Que você tem na vida De entretenimento Então cabe aos pais Mostrarem aos filhos Que existe muita diversão Fora da internet Fora das redes sociais Para isso a gente pode Jogar jogos de tabuleiro Juntos Nos finais de semana Em que a família está junto Não deixa os filhos No computador Nos videogames O dia inteiro Proponha jogos e brincadeiras Que vocês possam se divertir juntos Rir juntos Se divertir junto com a família E rir junto com os pais Gera essa cumplicidade Que a gente está falando aqui Que é muito importante Para que depois No outro passo A gente consiga Proteger nossos filhos Então aqui a gente brinca muito De jogos de tabuleiro Jogamos nós quatro cartas A gente senta no chão Para brincar com elas De massinha De diversas outras atividades Que nós vamos lá E convidamos As nossas filhas Para fazer junto com a gente E aí dessa forma Você vai ter certeza Esse primeiro passo Foi bem sucedido Quando você perceber Que você é amigo Dos seus filhos E seus filhos Veem você como Grandes amigos E grandes parceiros Que podem contar com ele Contar com eles Contar com a gente Para qualquer coisa estranha Ou esquisita Que apareça na frente deles Bom Tendo feito isso Percebendo que Você está bem amigo Dos seus filhos Vocês têm uma cumplicidade Vamos para o passo dois Que aí sim Entra a tecnologia Mas não no jeito Que você está imaginando De Vamos instalar Um super mega programa Que vai salvar O meu filho De todo o período Não é isso Mas é uma solução Bem simples Que a gente leu uma vez Não sei se foi num livro Ou foi num site Já faz muitos anos Que a gente leu isso Mas a principal recomendação É a seguinte Cara O computador Tem que ficar Na sala De modo Que você consiga Visualizar Tudo que está acontecendo E tudo que seus filhos Estão vendo Mas só que É importante Você tem que dar o exemplo Porque A gente também Quando vai utilizar o computador Nós estamos utilizando Na sala Mostrando tudo O que a gente está vendo Para os nossos filhos A gente não esconde aquilo A gente não vê nada Trabalhou A cumplicidade Ele vai ser parceiro De você E muitas vezes Vai contar para você Você não precisa ficar Ali atrás Sabe O que ela está fazendo Assim Sabe Ele naturalmente Vai te contar As coisas Que ele está vivendo E se você conhece Bem os gostos Do seu filho Ele certamente Vai estar vendo Coisas que você espera Que ele Você sabe Que ele gosta De coisas Que de repente Os amigos Estão conversando Algum assunto E aí o seu filho Vai buscar Não vai buscar Nada diferente Daquilo que ele está Tendo contato No dia a dia dele E ele está fazendo Tanto assim 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 Porque enquanto A gente grava aqui A Amanda está ali Na nossa frente Jogando ali No computador Nós estamos vendo Tudo que ela está fazendo ali Ela está conversando Com um amigo ali Por chat também E a gente não precisa Ficar bisbilhotando Às vezes Ela mesma vem E mostra alguma coisa Que ela conversou Com um amigo Ela conversa também Por áudio Com os amigos Para jogar E a gente ouve Tudo que ela está falando Ela não tem vergonha Justamente porque Nós temos essa Cumplicidade e confiança Mútua Entre nós dois A Amanda e a Letícia Outra coisa também Que a gente É grande caso Como eu sou de Trabalho com Pessoalista de sistema Ela é anestesiana também Então antes de ter televisão A gente teve computador primeiro Então só foi ter Computador Acho que um Televisão Um ou dois anos depois E até hoje Nós já tivemos Uma única televisão Que fica Também na sala Isso é Muito importante Fazer com que O uso da televisão O uso do computador Seja sempre Em família Ou pode até ser Individual Mas Numa situação Em que Todo mundo está vendo O que os outros Estão fazendo O que estão vendo Sem se sentir Constrangido Sem se sentir Intimidado E achando Não Isso aqui O pai não podia Não estar vendo Porque eles não sabem Não conhecem Por isso que o passo 1 É muito importante Para isso A Amanda vai falar De mais um exemplo Muito interessante Que a gente colocou Em prática aqui Com a nossa filha Com a Amanda Com relação São as redes sociais Tem muitos amigos E amigas da Amanda Que tem celular Levam para a escola Ficam lá jogando Ficam nas redes sociais E tem facebook Tem whatsapp E chamam a Amanda Para participar Do whatsapp Mas assim A Amanda mesmo Nunca chegou E pediu Para ter um facebook Só dela Porque ela mesma Sabe que Ela pode gastar O tempo dela Fazendo outras coisas Mais divertidas Em vez de Ficar no facebook Mas então O que acontece Quando ela quer Falar com as amigas dela Ela não tem celular Também Não vemos necessidade De dar um celular Para ela por enquanto Nem ela fica pedindo Porque ela entende Que não é necessário Ter um celular ainda Então o que ela faz Ela usa o meu celular Para usar o meu whatsapp Para falar com os amigos E amigas dela Da escola E então Por nós termos Aquela cumplicidade Lá do passo 1 Ela não tem vergonha Nenhuma de conversar Com os amigos Pelo meu whatsapp Sabendo que eu posso ver Tudo que ela Está conversando ali Tudo que os amigos Estão falando com ela E vice-versa também E vice-versa E ela fala para os amigos Que o whatsapp É da mãe dela E outra coisa Muito importante É que nós também Temos um relacionamento Bom com os amigos dela Então quando nós Vamos até a escola Para buscá-la A gente conversa Com os amigos dela Com os pais Que nos conhecem Com os pais dos amigos Então Ter esse relacionamento Faz com que Nem ela Nem os amigos Tenham vergonha De escrever no meu whatsapp Sabendo que eu vou ler tudo Facebook é a mesma coisa Tem o grupo lá Da escola das amigas E ela usa o meu facebook Para conversar com as amigas Então não há necessidade De ela ter um facebook Ou um celular Para ela ter as coisas Privadas lá dela Então Bom Existe mais uma coisa Que é necessário fazer Para o caso De crianças pequenas Nosso caso aqui é Letícia Tem seis anos E eventualmente Isso aconteceu A experiência real Gente Eu procurei na internet Uma vez Moranguinho Pensando na personagem E vieram coisas Que não eram Adequadas Para Letícia Na verdade Não são adequadas Nem para Amanda Que já tem dez anos Então assim Então nesse caso O que nós fizemos Nós usamos o Chrome E no Chrome Criamos um Cada um de nós Aqui em casa Tem um perfil no Chrome E o da Letícia Existe um recurso Do Google ativado Que é o Safe Search E assim Já testei muito O Safe Search Mesmo em sites Como o Youtube Por exemplo Que não é exatamente O Google Você pode pesquisar Assim que ele realmente É bem preciso E não expõe Coisas indevidas Para as crianças Então a gente fica Bem tranquilo Com a Letícia Usando o computador Usa livremente Ela quase sempre Vê Os desenhos animados Os desenhos animados Que ela vê na televisão Não é orar na televisão Ela vai lá no Youtube E olha Procura Acha E assiste Como se estivesse vendo A televisão Para ela é uma televisão Que ela escolhe O que ela quer assistir A gente fica tranquilo Porque realmente Só vem coisas Seguras Para ela Com relação A Letícia também E com relação Ao que ele tinha falado Antes De nós indicarmos O que as nossas filhas Podem fazer No computador Nós orientarmos Na verdade A gente orienta A Letícia A jogar também Joguinhos Que a gente sabe Que são adequados Para a idade dela Como por exemplo O Clube Penguin Que é um site Lá da Disney Que tem joguinhos Muito legal Muito legal A Amanda Já ficou anos Jogando Agora já Não é muito Para a idade dela Então ela A Letícia herdou O avatar da Amanda Lá nesse Clube Penguin Que é um pinguizinho Lá Então agora A Letícia Se diverte Nesse Que também Tem uma segurança Embutida Lá nesse site Nesse jogo Então ela Nem consegue Conversar Com os outros Não pode falar palavrão Se a pessoa Fala palavrão É banida Então a gente Orienta ela A jogar os jogos Que a gente sabe Que são adequados Para a idade dela Bom Para encerrar o vídeo Assim Esses dois passos Que a gente colocou A gente resumiria Numa frase Bem simples Assim de repente Para ficar gravado Para vocês Para proteger nossos filhos Dos perigos Da internet Das redes sociais Do WhatsApp De coisas indevidas A melhor coisa Que a gente pode fazer Nós pais É acompanhar Nossos filhos As atividades Que eles fazem A vida deles Os gostos As preferências Dentro e fora Do computador Tá Ou seja A gente tem que proporcionar Uma vida Saudável Nós pais É que temos que dar Para eles opções Fora do computador Para eles fazerem Tá E Quando eles estarem Estiverem no computador A gente procurar Acompanhá-los Ou quando a gente É na TV Procurar acompanhá-los Para saber exatamente Aquilo que eles Estão fazendo O que eles gostam Tudo com parceria E amizade Conquistadas Depois de anos Junto com nossos filhos Educar não é fácil não Mas é bom pra caramba Depois a recompensa Que a gente tem Vale muito a pena Recompensa e a tranquilidade É isso aí Tem que ter trabalho Para depois a gente Ter essa recompensa Vale a pena Isso aí Esse é o recado A gente dessa semana Gente Tchau Tchau E aí Gostaram? Divulguem para os seus amigos E curta aqui embaixo Jóia Tchau 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 Tchau